Item 37, processo 48.514.31.2008.44 Pedido de reconsideração interposto pela empresa UTEMC2 Macaíba SA em face do despacho 2.456 de 2012 que declarou a possibilidade em abstrato de revogação amigável de outorga de autorização de empreendimentos de geração atrelada a contratos de comercialização de energia no ambiente regulado indeferiu o pleito de rescisão compulsório dos CCAR atrelados à UTEMC2 Macaíba determinou que a UTEMC2 Macaíba SA apresente documento comprobatório de interesse de rescisão amigável dos CCAR atrelados à usina citada anteriormente por parte de todas as institutoras signatárias e declarou que a manifestação de interesse de rescisão amigável dos CCAR não exagerá reconhecimento de disposição involuntária das distribuidoras. O diretor relatou o doutor Romeu D. Zé Chofino. Esse processo é praticamente idêntico ao que relatou o doutor Edivaldo no item precedente, como também foi na chamada aí, diz respeito então à usina termoelétrica MC2 Macaíba. Aqui foi objeto de uma decisão que constou o despacho de 2.456 de agosto de 2012 e em 20 de agosto a empresa recorreu dessa decisão alegando basicamente as mesmas razões que alegou no item precedente relatado pelo doutor Edivaldo. É o resumo do relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Também na análise tem o mesmo conteúdo analisado pelo doutor Edivaldo, as mesmas razões que eu estou então propondo o não provimento do recurso. Passo, então direto ao dispositivo. No exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela usina termoelétrica Macaíba S.A. em face do despacho de 2.456 de 2012, por meio do qual foram estabelecidas condições para análise do pleito de revogação a pedido da autorização da usina termoelétrica MC2 Macaíba. É o voto. Ok, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Tu exige o conhecimento do BNH provimento, pedido de reconsideração interposto pela usina termoelétrica Macaíba, em face do 2.456 de 31 de julho de 2012, por meio do qual foram estabelecidas condições para análise do pleito de revogação a pedido de autorização da usina termoelétrica MC2 Macaíba.